saindo aqui da loja galera da oficina a que diferença a caixa direção ficou macia agora sim e tá chovendo em bota chuva nisso caramba vou botar no turbo salve rapaziada vocês estão bem estamos de volta com mais um vídeo e hoje galera hoje eu estou de volta na minha voo cvs aqui bem animado inclusive porque trocaram a minha caixa de direção e no vídeo de hoje eu vou falar sobre ela mas antes de começar se você não é por aqui meu nome é rodrigo e aqui eu falo sobre mobilidade elétrica se esse é um tópico que você curte se inscreve aqui no canal e ative as notificações para não perder os próximos vídeos bom galera quem acompanha meu canal um tempo aí sabe que eu fiquei no mês de janeiro esperando a caixa de direção chegar e também esperando o meu carregador chegar meu carregador chegou a caixa de direção também segundo o time da volts lá a caixa de direção já é caixa de direção 2022 está fabricada no Brasil então alguma empresa nacional fabricou aí no torno não sei se no torno não entendo tanto dessa parte de fabricação mas tá pronto aí troquei a caixa de direção eu falo a caixa de direção tá mas é só a pista superior que eles trocaram aqui tá galera acelerado aqui para sair e o que eu gosto da volta da volta você vai ser essa aceleração cara 100 por hora e aí galera eu vou fazer mostrar para vocês aí que a caixa de direção ficou boa eu tô gostando por enquanto mas aquele lance que eu sempre falo né galera eu falo para vocês aí a caixa de direção normalmente ela fica boa depois dos ajustes tá então eu vou estar trazendo mais vídeos mais para frente falando da caixa de direção tá então no vídeo de hoje eu vou mostrar para vocês como que ficou a caixa de direção vou pegar umas ruas bem esburacadas aqui e vou gravar vou até botar um gravador aqui pertinho para vocês verem se tá fazendo barulho ou não e deixa eu puxar o gravador aqui nossa tá quente hein meu meu gravador de som vamos ligar ele aí e vou botar para gravar botei até o o negocinho aqui para não pegar o barulho do vento tá vamos botar para gravar e tá gravando ainda não agora começou a gravar então pode ser que ele acaba captando som de outras coisas eu vou segurar na mão tá porque se eu apoiasse na moto ele ia pegar a vibração da moto do chão e tudo mais bom vocês sabem aí né ia pegar o som que não é da caixa de som então queria mostrar para vocês que a caixa de som ficou silenciosa pegando lombada aqui e agora eu vou pegar umas ruas esburacadas aqui mostrar para vocês como que ficou o som e eu vou botar o som dessa desse gravador aqui tá obviamente quando eu botar o som do gravador eu vou botar os dois sons do gravador e eu falando senão não vai ficar som nenhum passar aqui e aqui ainda não tem muito buraco mas agora que começa aqui a rua esburacada bastante valeta para poder mostrar para vocês ó valetinha deu nada pegar um buraquinho os buraquinhos de propósito aqui ó eu vou pegar esse buraco aqui se eu não cair né ó eu vou pegar essa tampa aqui aí ó aí ó não tá fazendo barulho barulho é simplesmente o barulho da roda né passando nos buracos cara mas a caixa de direção não tá frouxa o que incomodava bastante era o fato da caixa de direção tá frouxa antes tô andando igual um louco aqui passando nos buracos nas valetas esse buraco é muito grande cara se eu entrar eu vou cair com uma mão só vamos lá aqui ó ó esses emendas de asfalto que são bem chatas ó na horizontal e aí que tá ó a valeta deixa eu ver se eu consigo eu vou acelerar vou passar com tudo nessa valeta aqui ó aí ó não fez barulho nenhum 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 e depois eu vou dar uma olhada como ficou o áudio daqui e eu falo para vocês parar de gravar aqui dois minutos já gravando para e gravou deixa eu guardar isso aqui então galera a caixa de direção pelo menos até agora tá atual situação na minha opinião ela está resolvida ela tá bem gostosa de andar ela não ficou dura né porque antes que acontecia o pessoal apertava e quando pegava a moto parecia que a caixa de direção estava estrangulada né então todos os os rolamentos né todas as esferas estavam estranguladas ali porque eles iam apertando apertando e agora parece que ficou gostoso cara vamos ver lembrando pessoal que o modelo 2022 ele já vem com essa pista da caixa de direção trocada tá pessoal perguntar mas a caixa de direção inteira não não é caixa de direção inteira só a parte superior tá galera e aí quem comprar moto e receber a moto 2022 já recebe com essa caixa de direção nova tá então já para o pessoal já saber como que está sendo feito o processo aí já vem com a caixa de direção nova já vem com os problemas solucionados né de vedação na tomada de recarga já vem com todos esses pontos já arrumados olha o tamanho da valetinha que eu peguei agora fez barulho nenhum e freando aqui com a direita aqui ó na hora que eu paro ó não tem mais jogo ó não dá pra sentir jogo nenhum ó o que ficou bem bem legal na minha opinião beleza galera o vídeo curtinho aí pra vocês trazendo informações a respeito da atualização da moto eu espero que vocês tenham gostado eu vou estar trazendo mais vídeos como esse tá porque vou estar fazendo acompanhamento né da caixa de direção se ela vier afrouxar se ela vier voltar a fazer barulho eu vou trazer aqui no canal espero que vocês tenham gostado aí se gostaram deixa o like se não é inscrito se inscreve no canal e a gente se vê no próximo vídeo valeu então galera já peguei o ivs aqui já estamos andando nela chuva chata cara já aproveita pra testar né se vai dar problema não dá problema não galera ó se ela é uma moto que pode pegar chuva tá já peguei essa daqui é fiz uma viagem já na serra com dia de chuva muito forte tá e não deu nada